E aí dinossauros e dinossauras cara, para de ter dificuldade de falar, fala aí dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Zutaikon aqui no canal E hoje o que a gente vai fazer cara, hoje a gente vem colocar o recinto das emus, um animal africano, não, africano não, africano é outro É um animal australiano, que parece demais com a emus, o que muda é que a emus, ela é menor né, da família dos avestruzes Que tem o kiwi, vocês não vão conhecer, o kiwi, o avestruz, e as emus e as emas cara, e a ema, o kiwi é o menor deles Então sim galera, vamos construir o recinto da emu mano, um animal australiano, já peguei aqui os materiais aqui Mesmo sendo madeira de acássia, madeira de acássia também tem na África, na Austrália galera Porque antes a África e a Austrália, juntamente com o Brasil, aqui a América do Sul, eram vizinhas Então vamos lá né, o que que um carnalho tá fazendo aqui, sabe aqui, pronto Então vamos lá né, construir aqui cara, eu podia fazer timelapse, mas eu não sei fazer galera Eu sinto muito, vocês queriam ver, boto aqui uma E vale ressaltar galera, que no próximo vídeo a gente vai fazer os flamingos E depois galera, a gente vai construir, se eu não me engano pra lá ó, pra lá onde eu tô olhando Pra lá eu vou construir um grande aquário né galera, com animais marinhos, animais assim Assim, animais que também ficam na água, tipo, porca, essas coisas, morça Não é, galera, não considerem isso Vocês poderiam provavelmente falar, ai, cadê o, então você vai colocar jacara, essas coisas Não galera, jacara vai ficar na recessão dos répteis, juntamente com os animais pré-históricos galera Assim, porque galera, pra quem não sabe, os répteis foram, praticamente, os, os grupos de rádio quando os dinossauros Foram os únicos que sobreviveram a extinção, juntamente com alguns insetos e tal Mas eles são mais antigos que os insetos, então vamos lá né galera Aqui, aqui, aqui Esse monte é muito incrível galera Eu tinha visto um dinossauro, não, um lagarto monitor por aqui mano Cadê, velho, o lagarto monitor? Aqui galera, ó O leão branco, velho O leão branco, não vi a textura dele Caraca, mano, que bonito Mas a gente quer saber, sai Diego Sai Diego Sai Diego Ok mano, um lagarto monitor galera Na vida real esse bicho é extremo, é assim como o dragão de Komodo, esse bicho é extremamente venenoso cara Esse bicho é extremamente venenoso Esse bicho é extremamente venenoso cara Então assim galera, se vocês verem um, se vocês morarem na África Cuidado galera, porque mesmo não sendo um dragão de Komodo, é um dragão de Komodo Júnior Vamos no Dodô, velho Dodô, vocês querem que eu coloque um Dodô aqui no zoológico, mano? Apesar que esse Dodô tá muito quadrado Deixa Eu não vou colocar Tatu Eu quero saber que dinossauros Dinossauros, mano Tem alguns dinossauros, mano Que eu não sei aqui do mod Que eu vou colocar Vou colocar mesmo Dois, três Deixa eu ver aqui Dois, três Tem três? Não Pronto, agora coloca mais Um, dois, três Um, dois, três Cara, deixa eu ver Ficou cinco Aqui eu acho que tem seis Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete É Aqui tem cinco Então é sete de cada lado Apesar que eu só vou colocar dois aqui Eu vou Ih, cara O nome da série é baseada Num jogo que eu jogo demais no computador Se chamou Jutaikon, galera É muito bom, mano É um mod, ó Um mod É um jogo com vários animais Tem essa expansão Animais extintos É Várias outras expansões Como África Adventure Eu coloquei dois ali Coloquei E também tem aí a expansão Animais ameaçados de extinção Também temos aí a expansão Marine Mania Que é a expansão dos animais extintos Como Camelo gigante Leopardo gigante Tamanduá gigante Essas coisas Temos todos isso, macho E é muito foda, mano Esse jogo E também temos aí o Dino Dino Ranger Pack Que é aí o Pack dos dinossauros E tipo Adiciona vários dinossauros, mano Tem aí Espinossauro Bracossauro E tal Eu nem vi ainda Os modelos de alguns dinossauros Cara Eu vi aí O modelo aí Do Velociraptor Do Indominus Rex Que eu não sei se vai ter aqui Já que Não é um É um híbrido Mas aqui tá tudo O tanto trabalho Que eu vou ter, galera Aqui vai merecer, cara Peraí aqui Sai, sai, sai Nossa, tem esses Tatu aqui Que fica aqui, mano Que atrapalha Minha vida, cara Assim, olha Temos seis minutos ainda Ah E eu lembro Que vocês estavam comentando Ah, Lucha Eu não sei se Algum Vão comentar Mas assim Eu tava vindo aí Do Irã É que ele me recomendou Uma coisa Que eu não sei se eu consigo cumprir Ah, Lucha Faz o seguinte Coloca aí Um Um Uma espécie misturada Tipo É Coloca uma Uma girafa Junto com Gazela Junto com Orix É uma boa ideia, cara Mas eu não quero Porque assim, galera Duas espécies misturadas Fica estranho, cara Quando eu fui Lá para o Zoológico De São Paulo Não tinha duas espécies Eu tô me baseando Um pouco Um pouco, galera Não muito No Zoológico de São Paulo Aí, corrigindo O episódio 3 Lá do Polar Não era O Zoológico Que eu fui Que tinha os dois Polar Era o aquário de São Paulo Foi mal Falei Falei da boca pra fora Assim Pois é, mano Mano, tá grande Esse recinto Não tá pequeno O próximo animal, cara Eu tava pensando Em colocar uns flamingos Aqui, cara Mas primeiramente Fazer um aquário Mas a gente vai fazer Um aquário pequeno Nós vamos Falar assim A gente vai colocar Uma abertura E uma entrada Pra longe Um pouco pra lá Do aquário Então, porque eu já fiz Isso em zoológicos Nos meus zoológicos Antigos Então, tá bom Vamos tirar aqui Isso aqui E isso aqui Tiro o vidro Coloque isso aqui Vamos primeiramente Colocar aqui As árvores de acasso Oxi Vamos colocar só duas Oxi Caraca, mano Se fosse macaco Dava um boidão Mano Depois eu vou fazer isso E aqui Nesse mod Não tem macaco, galera Só temos chimpanzés Oxi Não foi É, pois é, galera E depois não é bug, galera É Realmente, mano Não tá dando Mas Que árvore é Mas Que acasso é essa, velho Eu vou destruir Essas acasso E eu deixo Os macacos, cara Essa acasso Ah, essa acasso Ficou foda, mano Tá Então, deixa eu Colocar aqui Mas já estamos Com nove minutos Com nove minutos, galera Galera Vamos fazer o seguinte É, vamos combinar assim Quando eu preencher isso tudo aqui De De areia vermelha Deixa só um buraquinho aí Pra dizer que Que Tem água Eu volto, tá, galera Então Até lá, mano Mano, eu voltei aqui Mano, eu preenchi isso tudo aqui Nessa buraquinha Já Eu vou fazer Eu vou fazer Deixa eu Alguma coisa aqui Porque assim, galera A Austrália Tem extensão continental E como ela é muito afastada Aí dos outros continentes Então assim Eu fiz uma Com base E quando eu cortei Eu cortei aqui Então vamos lá, né Colocar aqui a água Cadê? Vamos colocar aqui a água Olha Tá lagando um pouco Tá, né Dá pra Não tô falando não, né Nos gameplay foda de Minecraft aqui, né Esse buraco aqui eu não vou consertar não Vou deixar assim Porque ninguém vai Tá nem aí pra esse buraco, tá E eu espero que o vídeo A gente tenha assistido a esse vídeo Má Vem no like, sim, velho Peraí, galera Eu vou espirrar aqui daqui a pouco, cara Pois é, galera Minha gripe não passou O que é que, galera O que é que, galera Onde eu tô É muito frio Hoje eu tô É muito frio Vamos lá Como aqui não é Eita, eita Má, acho que tá caindo aqui As coisas não é impressão, velho Deixa eu tirar isso daqui Pronto E eu esqueci de colocar o número 2 Depois do com o número 2 Na palma do pão do pão, galera Depois eu coloco no 2 pão do número 3 Depois eu coloco no pão do pão do que vai Colocar tudo isso aqui em um 5 muito bonito porque tem essas correntes é meio estranho cara ficou muito estranho ai vocês passaram lá no canal do meu amiguinho ararinha game meu do meu nome é eu coloco nos comentários do vídeo vamos colocar aqui uma duas três quatro cinco esqueci mano peraí obrigado a espirrar o bucho seco cara que que é austrália né mano cadê cara é que é recente das emo mano e são cinco né pronto é uma coisa de porra agora eu só não sei que que irmão não combina com essa galera isso é um vídeo espero que vocês tenham gostado vamos lá galera peraí eu só falo aqui com a minha avó pronto voltei aqui galera e assim eu finalizo aqui o recinto mais um recinto concluído com sucesso em offline eu vou colocar aí né uma entrada para aquário vou colocar uns vinho aquário para os peixinhos tropical e tal mas aí em si eu vou colocar umas tartaruga vou colocar aí uns tubarão e é isso né galera eu vou só fazer a entrada do aquário e é isso né galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal ativa o sino para não perder mais nada de notificação e eu juntamos com o azimu que não estão entrando na água para tomar pelo menos um boizinho já que essa ia e agora mas tudo bem então valeu falou até mais então é isso então é isso o o o